Escolas mais seguras é garantir cidades mais seguras. É este o objetivo desse documento da Perseu Abramo, contribuir com diretrizes para que nós possamos a cada dia ter cidades mais seguras, nas escolas mais seguras. E isso se dá não só com o policiamento escolar, se dá com a construção de cultura de paz nos territórios, principalmente nas periferias. E essa cultura de paz só é possível ser construída de maneira coletiva, envolvendo a comunidade escolar, as secretarias sociais, em especial educação e segurança municipal, e envolvendo as lideranças do entorno da escola. Há algumas violências que não são visíveis que acontecem dentro da escola. Por isso que nos observatórios Escolas Protegidas é fundamental discutir bullying, discriminação, racismo, para que a violência que está na rua não chegue nas escolas. Escolas seguras, cidades seguras, pessoas. É essa a contribuição da Perseu Abramo.